É quando um homem quiser Eu já sei que deve ser perdida de amor Hoje canto com a dança solta Ponho a surprete na terra para parar Três anos, é muito tempo Muitos dias, muitas horas a cantar Três anos, é muito tempo Desde o tempo inteiro que eu vos quero dar Aplausos Aplausos Aplausos